Ministério de Obras Públicas, Direção Nacional do Urbanismo, realiza seminário com a preparação para o ordenamento do território e a Timor-Leste e o Salão Hotel Novo Turismo, terça-semana. Seminário NB Rotema, Futuro Cidade de Ilha e Desafio, no Solução Síria e a Contexto de Desenvolvimento Sustentável, abertura do Ministro de Obras Públicas, Salvador Soares Reis Pires. Salvador Pires Atenham, seminário importante para o Ministério de Obras Públicas, que faz informação com o ordenamento do território para o desenvolvimento nacional. Ainda não, o início dos 4 mil unidades, mas foi o Rio de Janeiro da Latoa, e o governo da Futebol, que foi o Centro de Desenvolvimento do Centro de Juventudes. Então, diminui para ter quilômetro quadrado, desculpa-me, metro quadrado ou hectares, Luan-Rainian e Bele-Halde, 2 mil unidades. Então, nós estamos em acordo com a AFC, nós estamos em acordo com a aprovação e a preparação do Ministério de Finanças, nós estamos em P.O., obras públicas, nós estamos em acordo com a preparação do projeto da AFC, 2 mil unidades. Orador do seminário, Aurelio Guterres, a parte de apresentação de matéria com a estratégia, onde o governo implementa o projeto da AFC. Orador do seminário, Hamuto Kemanayat, notuir plano, projeto orador. Orador da AFC se implementa o estudo viabilidade remata. Abram Amral, Jacinto Fuka, GMN.